Música Luca Credo, ex-aluno do Cefete MG, hoje bacharel em Direito e em Letras pela UFMG e delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, retornou à instituição para o aula aberta, para contar um pouco sobre sua trajetória até se tornar escritor. Sua palestra teve o título Do Cefete ao Escritor. A paixão pela literatura desde a infância atravessou os anos e hoje, com livros publicados entre ele e o KDQ, Luca Credo compartilhou sua história com lembranças de quando era aluno do curso técnico em eletrotécnica e automação industrial, além das influências de seu cotidiano profissional na escrita dos seus livros. Oi pessoal, meu nome é Bárbara, vim aqui visitar a aula beta, sou professora na PUC Minas, departamento de área química, e estou entrando aqui um pouquinho no mundo das letras, foi muito bacana a palestra, aprendi bastante, e convido a todos também para participarem nas próximas oportunidades. Eu chamo o Lucas e eu participei de duas aulas abertas, foi uma oportunidade única de trocar conhecimento, conhecer novas obras, novos editores e ver o que tem de mais moderno na edição e na escrita aqui em Belo Horizonte. Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito.